Naquela final, Flamengo 3, Liverpool 0, em 13 de dezembro de 81, os ingleses esnobaram muito, vocês? Veja bem, já começou dentro do hotel, né? Você tava lá, você viu. Tá canal, né? É, já começou dentro do hotel. O time do Flamengo pra um lado, o time do inglês pra um lado. Ninguém se falava, nem se olhava. Uns passavam tudo bicudo, outros esnobando, né? Exato. Eu não conhecia o time do Flamengo, eles não sabiam o time que eles iam enfrentar, né? Eles pensavam que era um time qualquer, entendeu? Essa que é a realidade. E a gente sempre, na hora do almoço, na hora do... No dia que a gente foi fazer a recreação no Estadio Olímpico... Na véspera. É, exato. A gente, focado, né? A gente sempre focado no trabalho, as palavras que o Carpegiano iria falar pra gente. Carpegiano é Paulo César Carpegiano é treinador. Exatamente, exato. E todo mundo sério, né? Sério e firme. E na hora do aquecimento, na hora do aquecimento dentro do vestiário, a gente tava aquecendo, e tem um pó de chinelo, né? A gente começa a cantar alto. Um, dois, três, quatro. Aí eles passaram e começaram a rir. E o Júnior viu. O Júnior, ah, eles tão aí, tão passando, tão rindo da gente. Aí eu respondi, deixa que eles vão rir dentro de campo. Falei, deixa que eles vão rir dentro de campo. Dentro de campo eles vão rir. Tomaram um passeio. É, e o respeito era tão grande pelo aniversário pra gente fazer com que eles nos respeitassem. Nós entramos dentro de campo já decidido, com disposição, com muita movimentação, muita disciplina tática, né? Que era o mais importante, bem ajustado. Definindo aí jogadas com rapidez. Você vê que eu tava do lado direito, eu tava do lado esquerdo, tava do lado esquerdo, tava do lado esquerdo, tava do lado direito. E tudo com velocidade. Tudo com velocidade, pra não deixar, pra não aceitar a marcação do adversário. Ou pro zona ou homem a homem. Então eu procurava me movimentar muito pra poder abrir um espaço. E justamente no primeiro gol, o Júnior, do lado esquerdo, deu um drible no cara e tocou pra mim pela esquerda. E eu ia fazer a arrancada, mas eu voltei e dei de calcanhar pro Mozo, Mozo pro Zico. E justamente onde tinha a abertura, entre o lateral direito e o central, o Zico lançou. Quando o Zico preparou pra lançar, o Zico já viu a minha arrancada. Eu tinha uma arrancada muito forte. Eu treinava muito... É verdade. Eu treinava muito pique de 50, de 100, entendeu? De 20. E nessa minha arrancada, justamente foi onde aconteceu o primeiro gol. O goleiro saiu, porque o goleiro saiu com uma confiança tão grande, que quando eu cheguei a me aproximar do goleiro, eu dei uma relaxada. Eu saí pro lado esquerdo, dando a entender a ele, que eu ia desistir da jogada. Aí ele, com a alta confiança dele, ele veio desplicente. Mas eu tinha o tempo de bola, entendeu? Eu tinha o tempo de bola. Eu dei uma saída, mas com o tempo de bola. E o galo entendia isso, né? Entendia. Quando ele pensou que ia abafar a bola, eu retirei forte dele, batendo numa direção do gol. Só na minha observação nessa jogada, quando eu dei o toque, eu já sabia que era gol. Eu já corri já comemorando. Foi onde aconteceu o primeiro gol, que deu a abertura da gente ter personalidade cada vez mais, confiança, jogando com simplicidade, sendo objetivo. Agora, depois do jogo, você tinha noção do que representavam aqueles dois gols que você marcou? Tinha. Tinha porque, na véspera do jogo, tinha um brasileiro que jogava lá, que eu não tô lembrando o nome dele, ele ficou conversando muito comigo. E ele viu várias decisões lá. No Japão. No Japão, de campeonato mundial. Ele falou, Nunes, aqui, o cara que fizer gol vai se destacar e vai ganhar carro. E você ganhou. E eu ganhei. É. Eu ganhei como destaque, como artilheiro. Eu ganhei como melhor jogador em campo. Então, quer dizer, eu já tinha noção, já tinha consciência. E agora, a minha consciência e a minha visão era no título. Era o foco. Era o meu foco, era o título. Como tenho certeza que foi o foco de todos os meus companheiros nessa decisão contra o Olívio. Que legal.